Vai se aproximar agora da região H, a coordenadora Maria Celeste Góes, divisão H1, companheiro Cazute Muramatsu, H2, João Gilberto, o tema Alegria das Crianças e Professores, com a participação do Caíno da Escola de Águas de Vitória, Geraldo Vazcovani, o destaque masculino, Wilson Nari, o domador, domador da doença, Pagasta, Cazute Muramatsu, Pagastos e Crianças, Samuel Robo de Marinho do Alicá, Mulher Maravilha, região H, A Escola de Águas de Guindóia, Geraldo Vazcovani, a Escola Municipal, doutor Geraldo Vazcovani, A Escola Municipal, doutor Geraldo Vazcovani, todo mundo real,